O Senhor Jesus E nascer um servo de verdade Meu perdão e amor vertidos lá na rua de cruz Me revelam que preciso mais de Ti, Jesus Como Tu és, assim quero ser Viver a verdade, andar em santidade Como Tu és, Jesus, assim quero ser Ao olhar pra Ti eu posso ver bondade Vejo paz e alegria e lealdade Posso ver a obediência ao subir naquela cruz Ao dizer paz seja feita a Tua vontade Como Tu és, assim quero ser Viver a verdade, andar em santidade Como Tu és, Jesus, assim quero ser Tua voz demonstra Tua paciência Ao ensinar-me a buscar a reverência E o temor a Deus, o Pai, Senhor dos céus e Criador Tua voz é mansa e doce, ó meu Salvador Como Tu és, Jesus, assim quero ser Viver a verdade, andar em santidade Como Tu és, Jesus, assim quero ser Viver a verdade, andar em santidade Viver a verdade, andar em santidade